Eu sou a Giovana Cordeiro, gestora da RH Alma Líder e eu estou aqui para conseguir te dar uma luz nesse momento que eu acredito que você deva estar aqui buscando recolocação. A primeira coisa que você deve fazer no momento que você é desligado é trabalhar muito o seu emocional. Entenda que se você estiver desesperado, ansioso, você não vai conseguir trabalhar com tanta excelência se você tivesse trabalhado o seu lado emocional. Então com isso, a principal dica que eu quero te passar é a atualização de todos os seus dados. Sejam eles no currículo, onde você vai atualizar o seu currículo, o seu LinkedIn e o seu site de vagas. E eu quero te trazer uma dica aqui imperdível que é o seguinte, atualize a cada sete dias o seu resumo, o seu título e as suas competências lá no LinkedIn. E no site de vagas você vai atualizar pelo menos a cada dois dias, porque ambos também tem o mecanismo de busca que é utilizado pelos headhunters, que é buscar os perfis mais atualizados. Lá nos sites de vagas é dessa forma, onde o headhunter consegue clicar para buscar esses contatos mais atualizados. E no LinkedIn é uma forma que você consegue estar pelo menos na segunda, terceira página aí, no resultado de buscas desse headhunter. Dessa forma, eu espero que você conseguindo ter essa rotina, ou melhor, essa disciplina na atualização do seu site de vagas, do seu LinkedIn, a recolocação não estará tão longe assim de você, mesmo nesse momento de pandemia que nós estamos passando.